Olá gente, tudo bem com vocês? Olá gente, tudo bem? hoje é isso, mais uma aventura mais uma aventura hoje aqui no quilombo vamos subir a mirante do quilombo mirante do quilombo e antes que eu esqueça, eu sou o Davi eu sou a Alessandra esse é o nosso canal, é o nosso da nossa por aí, por aí e você não se esqueça de ativar o sininho deixar seu comentário e assistir esse vídeo até o final vai te surpreender vocês vão gostar demais demais vai ser cantativo, a mochila está pesada olha o tamanho desse morro a mochila está pesada mas vai valer a pena olha o tamanho desse morro aguinha limpinha olha o morro que nós vamos subir desse topo que nós vamos para cá tenta ir para cá e aqui foi o começo nós começamos aqui, deixamos a moto na casa do pessoal ali e nós vamos e nós vamos partir morrão, vai ser mais uma aventura aí vamos embora? partiu ai gente é cansativo nós estamos quase na metade do caminho e o morro está puxado e a mochila está pesada muito pesada acho que tem mais de 20 kg ai estou aguentando nem falar paramos aqui está subindo morro em pé aqui morro em pé olha os passinhos nós saímos dali por causa daquele boi grandão ali e vimos aqui tem muita pedra dessa daqui o morro quase todo aqui só essa parte aqui pega lá em cima desce aqui e as pedras todas certinhas parece que eles parece que foi feita a mão essa pedra ela foi quebrada ela foi quebrada ai nós estamos aqui na porque o nome do lugar aqui é quilombo aqui é o que dá o verdadeiro nome é aqui é o verdadeiro nome quilombo né e a gente pensa na nossa boca indigência de paredoria que esse quilombo era o lugar onde os nossos escravos se refugiaram por quê? porque São José do Vale do Rio Preto os nossos antepassados eram os índios e os negros então como aqui é o quilombo provavelmente aqui muitos negros e índios também se refugiaram fugindo dos seus donos porque olha só o vale olha a extensão desse lugar é muito grande e aqui tem tudo que eles precisavam se a gente na nossa sabedoria pequena sabedoria aqui é um lugar seguro para se refugiar porque a gente tem a mata e a gente tem a distância a distância dos povoados e água que é que é o principal nós temos água a nossa água nasce aqui a água que irriga esse lugar a água que irriga esse lugar é se ela nasce nessas florestas que é aqui e quer dizer eles sabiam sabiam mas os donos não porque eles que cuidavam então quer dizer que alguns reuniram entre eles lá e botavam né não muitos três quatro não sei né pode ser mais de cada fazenda fugindo vieram achei um local bom para a gente meter o pé e tem água porque com água você vai sobreviver então possa possa ser porque esse a pouca sabedoria porque aqui é aqui que eu estava perguntando o rapaz lá ele falou que aqui é o verdadeiro quilombo né de São José do Vale do Rio Preto aqui é Sapucaia é Sapucaia Sapucaia mas deve ter abrigado muitos fugitivos de São José é vizinho é tudo cidade vizinha né é e a nossa cidade era cidade colonizada né muitos faziam e lá embaixo gente não sei se vocês verem lá embaixo é a igreja é esse pontinho branco ali ó que eu vou mostrar a vocês esse pontinho ali ó é a igreja gente chegamos aqui no sinal do morro já tem uns dez minutos só para respirar um cadinho hein aqui ó nem ficar ofegante e a gente se deparou a gente não estão querendo acampar lá vou mostrar a vocês vamos querer acampar lá vamos ver se a gente consegue chegar lá antes de anoitecer lá em cima naquela naquela arvorezinha ali vamos subir aqui no caminho aqui acho que rapidinho daqui a pouco a gente chega lá mais uns 40 minutos vamos enrolar vamos enrolar um cadinho aqui para esse boi ir para lá olha lá nós estamos longe totalmente da civilização agora sim é Deus e nós e nós olha só gente a visão vai 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 mata pura as montanhas para lá vai 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 vale a pena vai 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 vamos ter um pouquinho de sol ainda está dando para vir mais ou menos vamos ver se mas vamos decidir aqui o que a gente faz gente a gente ainda estamos no caminho quase chegando sabe Deus aonde mas a gente ainda não definiu ainda o acampamento então nós estamos aproveitando os últimos raios do sol só para a gente orientar aqui é um bom lugar para acampar porém a gente não se decidiu ainda vamos até a próxima a próxima tchau se tchau 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 Tchau, tchau. Galera, foi mais uma noite e agora nós estamos descendo o morro. Amanhecer é lindo, lindo, lindo. Um lugar maravilhoso. Tomara que vocês gostem da imagem aí. Tchau, tchau. 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 a cabeça de boi, a cabeça de boi, vamos embora, bora, fechou, fechou, fechou